Um coletivo cultural da região do Alto Tietê está seguindo os passos do filme central do Brasil e resolveu ir até as estações de trem para ouvir as histórias de vida dos passageiros. O resultado são cartas que são enviadas pelo próprio grupo, baseadas em sua maioria nas histórias de imigrantes nordestinos que deixaram as suas famílias em busca de novas oportunidades. Os relatos vão se transformar em cenas de uma peça de teatro experimental. Valdemiro trabalha duro para sustentar a família. Nunca aprendeu a ler nem escrever. Redigir uma carta era algo muito distante da sua realidade. Na estação de Itacoaquecetuba, da CPTM, viu a oportunidade surgir. Ao lado de Ramila, ditou seu sentimento. Tenho minha família, tenho meus filhos, tenho meus netos, tenho tudo que eu adoro. Deus me deu tudo a oportunidade que eu quero, entendeu? E agora o senhor colocou no papel isso tudo? Coloquei isso aí, tudo na letra. A carta é endereçada à esposa. Quer fazer uma surpresa para ela. Junto, uma foto tirada na hora com uma polaroide. São essas histórias que o coletivo Estopoubalaio vem colecionando há um ano e meio. Você já imaginou se mudar de cidade ou de estado e perder o contato com seus parentes, pais, filhos, irmãos? Pois foi isso que aconteceu com milhares de imigrantes que saíram do Nordeste e vieram para São Paulo em busca de novas oportunidades. Mas que deixaram para trás esse laço familiar. Por isso, o grupo Estopoubalaio vem nas estações de trem em busca dessas histórias e na tentativa de reaproximar pessoas. Nós somos um coletivo de teatro e aí um dia a gente decidiu ir para a frente da estação com a mesinha e com as placas nas mãos escritas. Trocamos histórias por café. A gente começou a se inspirar um pouco. Lembramos da cena do filme Central do Brasil, em que a Fernanda Montenegro está em uma estação e ela começa a escrever cartas. E a gente pensou, por que na semana que vem a gente não vem com as placas escritas, escrevemos cartas gratuitamente? E de fato a gente fez isso e de lá para cá já são mais de um ano e meio que a gente tem escrito mais de 300 cartas, sempre em estações de trem. E essas histórias são muito comuns, são extremamente comuns de pessoas que migraram e perderam completamente o contato com os parentes. Tanto do Nordeste para cá, quanto da Bolívia, do Haiti. Os integrantes do grupo são todos nordestinos e se identificam com as histórias. Porque nós somos imigrantes, nós somos nordestinos, a gente sabe como é, o que chama em São Paulo, o que faz a gente vir para São Paulo e o que nos faz falta em São Paulo. Os relatos servem de inspiração para o grupo, que vai elaborar uma peça de teatro e se apresentar dentro dos vagões dos trens. Então a gente tem feito algumas cenas, improvisado algumas coisas e o nosso próximo espetáculo, chamado Nos Trilhos Abertos de um Leste Imigrante, ele vai acontecer na Estação Braz, a partir das escritas de cartas que vamos fazer nessa estação. Então as cartas serão também dramaturgia e engrenagem para a construção desse texto. As cenas vão se basear em experiências como as da Tatiane, que mora longe da família há quase uma década. Eu estou mandando para minha mãe, que mora em Pernambuco, que nunca escrevi uma carta para ela. A gente sempre se fala pelo WhatsApp, celular, até a primeira vez. Até eu mesma já estou emocionada. Mas eu tenho certeza, quando ela receber a carta, ela vai ficar mais emocionada do que eu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.